Boa noite, já estamos de volta com o Governo Agora. Uma notícia que acaba de sair. O Comitê de Política Monetária decidiu reduzir mais uma vez a taxa básica de juros de 4,5% para 4,25% ao ano. Esse é o menor patamar desde 1999. Com a medida, alguns bancos já anunciaram que vão reduzir as taxas de linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas, além do crédito imobiliário. Começaram hoje as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. E o programa conta com várias novidades. Danilo se formou em jornalismo em 2018, numa universidade particular de Brasília. Ele conta que só conseguiu realizar o sonho de cursar uma faculdade e ter experiência profissional porque teve acesso ao FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Eu não tinha todo mês que me preocupar em arcar com a mensalidade de faculdade, que é alta. O FIES me deu essa segurança de poder fazer meus estágios, poder me profissionalizar melhor na área e também fazer a graduação junto. Eu acho que isso para mim foi muito importante para chegar no patamar que eu estou hoje. O FIES é um programa que financia cursos superiores em faculdades particulares para quem não tem condições de pagar. Depois de quase 20 anos, o FIES foi repaginado e permite agora amplo acesso aos estudantes. Para este ano, a oferta é de 100 mil vagas. O programa é dividido em duas modalidades. A oferta de vagas com juros zero vale para estudantes com renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos. É preciso ter feito o Enem e obtido pelo menos 450 pontos sem zerar a redação. Já a segunda modalidade, chamada PFIES, é direcionada a quem tem renda per capita mensal familiar de até cinco salários mínimos. Nesse caso, os recursos são de bancos privados ou fundos constitucionais. Também é preciso ter nota mínima de 450 pontos no Enem e não ter zerado a redação. Tanto no FIES, juros zero, quanto no PFIES, o estudante só começa a pagar a dívida depois de formado. Nós vamos cobrar dele um percentual da renda, que varia de 8% a 12%. Se ele não tiver emprego, ele vai continuar pagando uma parcela mínima, que é o que ele pagava quando ele estudava. E quando ele tiver emprego, ele retoma esse pagamento das mensalidades. Então, a tendência é que ele não se torne mais inadimplente. Você pode se estabelecer no mercado de trabalho para depois começar a pagar a faculdade. As inscrições vão até 12 de fevereiro pelo site do FIES, que aparece aí para você. E a gente fica por aqui. Boa noite e até a próxima. Boa noite e até a próxima.